Fala aí, galerinha! Aqui eu falo que eu sou o Toro Ritukiri, mais um vídeo pra vocês. Vamos ver esse joguinho? Eu achei interessante e resolvi trazer para o canal. Então, vamos lá. Então, vamos... ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. ...tá, mas tem que equipar. ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. ...tutorial aqui, mas não está aí não, né, meu jovem? ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. ...tutorial aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um lado, eu queria configurações, né? É, não tem. Pega. O jogo só parece que tem um gráfico bem similar ao Minecraft, mas o joguinho eu acho diferente, ele não fica nesse ritmo não, ele fica até um ritmo bem acelerado. Bom, vamos embora, bora, 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 como é que é? Hum. Ah, agora sim. Cabe a munição? Tá, aqui a gente já pegou o jeito. Vamos. Vamos, vamos jogar aqui. Tá, a gente tem os personagens. Personagens? Não, são os chefes, né? São os chefes. Olha esse aí, hein? Hum. Tá, vamos com o primeiro aqui. Ah, agora sim. Vou dar o game formal. Bom, eu não tenho que ir ver o gráfico que tá bonito. Fala, doido. Hum. 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 Eu prefiro... Espada. Espadinha é melhor, né? Hum. Hum. Não entra aqui não? Hum. 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 Muita ser em tudo. Beleza, eu estou ajudando esse jogo pela Epic Games, agradeço a Epic Games por ter fornecido esse jogo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a loja da Epic Games para vocês e como baixar a loja. Beleza, hum, não vou continuar com esse aqui. Beleza, hum. Hum, parece que a munição é infinita, né? Beleza, hum. Beleza, hum. Beleza, hum. Beleza. Beleza, hum. Beleza, hum. Beleza, hum. Beleza, hum. Com o som, esse é bom. Se você brincar, eles matem. Bom, só a música mesmo que eu achei que ela tá bem fraquinha, ela poderia ser um pouco melhor, né? Mas o jogo é bem legal, bem legal mesmo, tá bem feito, tá, galerinha? Eu vi que esse jogo foi bem pouco divulgado, ele lançou agora esse jogo. Lembrando, quem quiser ler, galerinha, para o vídeo, tá? Falei com calma, ó, a explosãozinha ali foi... Beleza. Ah, vá, só porque a ponte caiu. Tá certo. Hmm. 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 Só tá no um só, né? Hmm. 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 Hum. Um só, mas ainda está faltando um aqui, deixa só eu terminar de dar uma explorada aqui. O perfeito da exploração está bem bonito também. A cada diálogo que a gente faz com esse personagem, a gente vê que a gente ganha uns pontinhos ali, né? O perfeito da exploração está bem bonito também. Já tem uma barrinha branca ali, essa barrinha branca é de... Tanto de disparo que a gente tem, né? Agora vai de tristão. Tchau. 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 joga na amanece, mas a gente pode jogar também no teclado jogo super de boa, está rodando super bem, está bem fluido tem suporte também para 4K então vou jogar aqui esse aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou te destruir isso tem outra espada não, né? A primeira é só essa Pega, pega, pega Moeda Beleza Oi 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 Espera aí... Não consegue ter altura, né? Bom, é bom sempre estar destruindo esses sangue, porque... costuma ter aquela vida, né? Aquela vidazinha ali ajuda bastante, né? Aqui? Ah... Beleza? A moeda aqui é mata, hein? Aí sim! Ah... O negócio é subir ali agora! Ah, espera aí! Esse negócio aqui está meio suspeito! Ah, a gente pode ter mais de um play! Pertei! Massa! Eu apertei aqui um teclado aqui... Na manete e... E o teclado aí, galerinha! Então dá para jogar... Com duas pessoas! Ou mais, né? Se tem mais espaço na tela ali... Com certeza deve ter mais! Eu quero subir ali! Como é que eu vou subir ali? Ah... Ah... Boa! Beleza! Eu quero moeda! Eu quero moeda! Beleza! Tô fazendo isso aqui porque, às vezes, tem algum segredo, né? Mas... Vambora! Tchau. O que é o meu carinha? Morri? Vou ter que retomar. Vou ter que retomar, porque eu pensei sem querer que vou ter esse personagem, mas eu queria ver se tem como eu tirar ele agora. Vou tentar tirar aqui. Ah, eu peguei fogo outro ali, né? Tá aqui o meu esquema. Beleza. Beleza. Bora. Eu tô voltando, galerinha, porque... E sem querer eu me chili na... No teclado aí apareceu um Play 2, né? Mas isso aqui é rapidinho fazer. Beleza. O bom que a quantidade de moeda a gente não perde, a gente só lucra. Mas eu quero ver aquele chefe ali. Play 2. Play 2. Play 1. Beleza! Tá! É isso que isso não pode ficar perto! Tá! Toco! 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 Toco!!! Beleza Hummm E outro personagem Agora Hummm Eu vou continuar com esse aqui Esse aqui está mais legal Moeda Sempre é lucro Beleza 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 Lucro Beleza 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 É um jogo que é até legalzinho se jogar com os amigos ou com os filhos Né O jogo bem bacaninha Bem suave E com ótimos gráficos né O jogo não é pesado tá galerinha Então Dá pra Rodar aí até em notebook Achei 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 Beleza, moeda. 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 Beleza. Beleza, moeda. Beleza, moeda. Beleza, moeda. Beleza, moeda. Beleza, moeda. Beleza. Beleza, moeda. Tchau. Tchau. Tchau, só falta um. Tem que saber aonde que está. Tem mais coisa para cá? Não, parece que não. Eu vim por aqui. Já rodei aqui. Por aqui não é. Tem uma coisa aqui escondida? Não. Só está faltando um. É, aqui não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E por aqui também não é? Não tem problema morrer. Aqui não tá. Onde que tá esse ninho? Ó, vocês estão vindo de algum lugar. Ó. 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 Man, a primeira vez na década da década, não é? Pra cá não está Ali é o final do cenário Não posso fazer a mínima ideia Será que é mais lá em cima? Vamos dar uma exploradinha aqui pra ver Ah, tem mais coisa aqui pra cima, hein? Tinha mais coisa ali pra cima, deixa eu ver Aí Tem mais coisa ali pra cima, mas o negócio é chegar ali, né? A câmera não olha pra cima Ah! Olha aí Cheio de segredo, hein? A gente tinha que subir a cachoeira Pra poder chegar lá Ah! Hum! Você é forte, hein? Como que eu não... Eu nunca joguei o tal do Minecraft, então eu não frago a capacidade desses personagens aqui e do cenário. Então, para aqueles que já jogam, já sabem muito bem o que pode fazer e o que não pode fazer. Ué, é tudo. Destrói, destrói. Nossa, aí sim. Aqui que tu queres. Aqui que tu queres. Opa! É perigoso, hein? Beleza Ah, dá pra equipar também Tá bom equipar com esse aqui Boa Bom, ainda acho que Hum, outro personagem Beleza Tá, vamos ver esse novo personagem Hum Ó, espada de pirata aí É legal, hein Eu quero ver o chefe desse jogo aqui Um Dois Ó, tinha esse chique-pire aqui, né Tem essa habilidade Tá, vamos ver Beleza Beleza Hum Eu quero ver Depois eu vou colocar em outro cenário, galera Pra gente ver Ok A gente tem Essa especialzinha aí Pega, 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 pega tudo Tá, vamos ver Tá certa. Essas abelhazinhas, elas atrapalham, né? Bom, aqui não afunda, então. Sabe de boa. Eu acho que tem... Eu acho que deve ter um... Um certo limite de fase para a gente poder... Para a gente poder... Ir contra aquele chefe, né? Beleza. Não aguardo a chuva. É, a abelha, essa é meio chatinha, hein? Tá bom. Boa munição. Quero trocar por... Ó... Pegar as moedinhas aqui... Tá, mas vamos terminar de resgatar. A gente tá faltando. A gente tá faltando. Mais dois... Opa! Tá. 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 Bora. Bonato. 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 Vamos pegar nosso coelho de volta. Agora é o boss, o chefe, tem um sangue considerável, e a gente tem um limite de tempo para derrotar ele, pode ser essa, nossa, esse arranque está arrancando muito pouquinho, você não vai deixar eu usar a carregada, né? Hum... 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 É, só tem cara de face, hein? Hum... Nossa... Bora... O que é isso mano? O que deu ali? Hum... Fica esperto que eu sei... Nossa... É um tapa hit kill... Tá certo... Espera a arma carregar... Que já não dá com arma, né? Nossa... Nossa... Ah... Tá divertido demais... Nossa... Nossa... Qual é? Peguei. Mas... Olha... Ah! Visual! Dá-lhe as moedas! Legal! 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 Olha esse chefe aí! Legal! Esse aqui! Esse aqui! Parece legal! Bom, então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! É um jogo divertido! Pode jogar com os amigos aí! Ou os filhos! Ou o solo mesmo! Bem legalzinho! Bom! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Ou não! Não esqueça de dar um tapa no like! E... É isso aí! Que eu espero que vocês tenham gostado! Valeu! Até mais! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal